Oi pessoal, tudo bem? Estou passando para responder mais uma dúvida enviada por um colega nos últimos dias, então fica ligado que a dúvida dele pode ajudar você também. Quem me enviou essa pergunta foi o Volney e ele me perguntou o seguinte, qual a melhor metodologia para utilizar na elaboração de um projeto? Volney, primeiro eu queria te dizer o seguinte, eu publiquei aqui no canal recentemente um vídeo em que eu indico como que você deve começar a elaboração de um projeto, por onde você deve começar a elaboração de um projeto. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, assiste lá que eu acho que vai ser útil para você. E aí é o seguinte, eu tenho duas dicas para poder te dar em relação a isso. A primeira é a seguinte, seja criterioso no momento da avaliação da documentação, tanto do imóvel rural quanto do seu cliente. Faça uma avaliação criteriosa dessas documentações, recolha toda a documentação do imóvel rural, toda a documentação do cliente, se ele for casado ou casada, o do cônjuge também e faça uma avaliação criteriosa. Não deixe essa responsabilidade para os bancos, porque muitos funcionários das agências bancárias não vão fazer essa avaliação de maneira tão apurada como você pode fazer. É nesse momento da avaliação que você vai perceber se existe a necessidade de fazer algum ajuste a nível dessa documentação. Se você pular essa etapa ou não fizê-la bem feita, você corre o risco de esbarrar com esse problema, com essa necessidade, quando o seu projeto já estiver lá no banco. Isso vai atrasar muito o processo para você e para o seu cliente. Então, antes de mais nada, avaliação criteriosa da documentação, tanto do imóvel rural quanto do seu cliente. A segunda dica é, seja impecável no momento da coleta de dados, principalmente no que diz respeito àquelas informações que você vai coletar em loco, lá na fazenda do seu cliente. Para isso, eu até indico que vocês façam checklists. Estabeleçam checklists bem completos, para que vocês não esqueçam de coletar nenhuma informação, de perguntar nada para o proprietário. Algumas perguntas você nem vai fazer para o proprietário, você vai fazer para os funcionários da fazenda. Muitas vezes, os funcionários estão tão mais envolvidos ali no processo do dia a dia, que eles vão saber responder algumas perguntas com muito mais certezas do que o próprio proprietário do imóvel. Então, esse momento é imprescindível que você seja impecável. E lembre-se, algumas informações que você esquecer de coletar, talvez exijam que você tenha que voltar na fazenda do cliente para obtê-las. Isso vai tomar seu tempo, além de ser muito caro, não vale a pena. Então, seja criterioso, seja impecável nesse momento, e você vai poupar retrabalho, vai diminuir os custos do seu trabalho. Então é isso, mais uma dúvida respondida. Eu espero que tenha ajudado você. E se você também tem alguma dúvida, deixa aqui na descrição desse vídeo, que eu vou ter o maior prazer em respondê-la.